E você viu que tem uma ampla programação musical para esse fim de semana, inclusive já tem gente curtindo um som, mas o palco e a plateia são bem especiais, cara. São diferenciados, Murilo. Estamos falando do projeto Música nos Hospitais da Orquestra de Câmara aqui de Prudente. Está tendo apresentação agora no Hospital Regional, inclusive. O repórter Lélio Ramos está lá e mostra um pouquinho disso para a gente ao vivo pela internet. Lélio, boa tarde. Onde estão os músicos agora? Oi, Carla, Murilo, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Nesse momento nós falamos ao vivo aqui do Saguão do Hospital Regional de Presidente Prudente. Os músicos da Orquestra de Câmara aqui do Oeste Paulista estão se apresentando nesse momento. Eles tocam agora um clássico, né? Primavera de Vivaldi. Já tocaram várias outras coisas, viu? Por exemplo, Beatles, Paul McCartney, Renato Teixeira e muita música brasileira também. Bom, por aqui o pessoal também está assistindo bem empolgado. Pacientes e diversos pacientes aqui do hospital e trabalhadores também da enfermaria, de todo o hospital, vieram acompanhar a apresentação. E pela manhã, quem não pôde acompanhar a apresentação por aqui, pôde acompanhar a apresentação de minis orquestras que se dividiram pelo hospital, por várias clínicas do hospital e também pela enfermaria, justamente para levar a música também para os corredores do hospital. Bom, durante essa parte da manhã, o pessoal da enfermaria acabou acompanhando. Então, dessa forma, até quem estava internado pôde acompanhar a música. A gente vai conversar agora também com a doutora Marisa, que é da Associação Paulista de Medicina. Doutora, qual que é a importância desse projeto? Esse projeto leva o que para os pacientes? Então, toda música é arte e a arte transmite, transpira carinho, amor, atenção. Então, é interessante que se avalie e que se trate o paciente como um todo. E não só se restringe às terapias medicamentosas, você deve enxergar o indivíduo doente como um todo. E levando arte, carinho e atenção, você está melhorando o espírito, você está melhorando a mente do paciente e também o coração. Mente são, corpo são. Certo, doutora. Esse é um projeto da Associação Paulista de Medicina e circula por todo o estado de São Paulo e também por outras regiões do país. Um projeto muito bonito, né, gente? Muito bonito. Muita gente parando para acompanhar. Merece, né, acompanhar isso aí. Vamos ver se o pessoal se recupera. Pelo menos alivia um pouquinho a cabeça. Foi o que a doutora falou, né, mente são, corpo são. E a gente viu até imagens, né, dos corredores do hospital, com a orquestra tocando, imagens cedidas pela equipe do Hospital Regional, que foram feitas hoje cedinho. Obrigadão, viu, Lélio? Parabéns aí para a turma, né, pela iniciativa. Muito obrigada, boa tarde. E agora, meio dia...